Eu, João, vosso irmão, vosso companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, O que vês escreve em livro e manda sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e singido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como a neve. Os olhos, como chama de fogo. Os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Querido amigo, depois dessa leitura, devemos perceber, então, que vamos estudar um texto que nos vai falar sobre o Senhor Jesus glorificado. O título para o nosso estudo, então, Apocalipse 1, 9 e 16, é A Visão do Senhor Glorificado. Nessa visão, João chama a nossa atenção para a estupenda figura de Jesus glorificado. Mesmo que ele tinha visto Jesus já transfigurado, agora o via em pleno esplendor da sua glória, e, por isso, a sua mensagem é muito objetiva. Somente Jesus, o Senhor glorificado, se revela em majestade e glória. Eu repito, esse é o resumo desse texto, esse é o princípio que temos a partir de Apocalipse capítulo 1, versículo 9 a 16. João ainda continua a sua descrição e disse que ouviu uma grande voz como de trombeta. Essa voz chamou a atenção de João. Essa voz dizia, o que vês escreve em livro, isto é, nesse livro que tem origem semelhante aos outros livros das escrituras sagradas. Um livro que tem muito maior peso do que qualquer outra obra literária na Terra. Escreve, escreve e manda para as sete igrejas. Veja o versículo 11. E aí ele menciona, então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Firadélfia e Laodiceia. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, isto é, para saber de onde vinha a voz. E a voz era a voz do Pai, como no batismo e na transfiguração. E aqui, mais uma vez, para apresentar Cristo como nosso sumo sacerdote. Ele voltou-se e viu sete candeeiros, isto é, viu a peça que sustentava as sete lâmpadas. Conforme a descrição do livro do Êxodo, os sete se unem numa só peça. E aqui simbolizam, representam a igreja inteira, todas as igrejas. As igrejas formam uma unidade no Espírito Santo e em Cristo, porque Cristo é a cabeça da igreja. O candeeiro não é a luz, mas ele mantém a luz, apresentando-a para que brilhe em redor. A luz é o Senhor, a luz não é da igreja. A igreja recebe a luz do Senhor. A igreja é portadora da glória de Deus. O candeeiro estava colocado no santuário, tipo da igreja na terra, como o lugar santíssimo, era o lugar da igreja no céu. A única luz do lugar santo, isto é, do santuário, se originava do candeeiro. Assim, o Senhor Deus é a única luz da igreja. A luz da igreja é a graça divina e não a luz da natureza. Esse candeeiro de ouro simboliza, ao mesmo tempo, preciosidade e santidade. Versículo 13. A forma humana pôde ser reconhecido por João, porque ele já tinha visto o seu Senhor transfigurado. Ele estava no meio dos candeeiros, que significa a presença contínua e atividade incessante de Cristo no meio da igreja, no meio do seu povo. Ainda nesse versículo, essa frase, semelhante a filho do homem, significa que João tinha visto como o homem, o Senhor Jesus, sofrendo a agonia do Getsemane e a vergonha e angústia do Calvário. Porém, agora, ele via esse filho do homem glorificado em toda a sua glória, não somente como filho de Deus, mas como filho do homem glorificado, resultado da sua humilhação, do seu alto esvaziamento. Ele via esse ser com vestes talares e singido à altura do peito. Isso significa que a sua vestimenta era um emblema do seu sacerdócio. O manto e o cinturão de arão eram para glória e formosura e combinavam com a insígnia de alteza real e do sacerdócio. Um sacerdócio não de origem humana, mas da ordem de Melquisedeque, conforme lemos em hebreus. Jesus era diferente do sacerdócio arônico. Cristo está exercendo ainda esse seu sacerdócio desde a sua ascensão. Portanto, tem as vestes de gala. Ele, que está no meio dos candeeiros, demonstra que é rei e sacerdote por suas próprias vestimentas. Como Arão levava essas insígnias quando saía do santuário para abençoar o povo, assim, quando Cristo voltar, aparecerá com uma roupagem de formosura e glória. O cinto normal para alguém sacerdote, ocupando ativamente a sua vida e os seus dons no serviço do Senhor, o cinto singia os lombos, as costas, porém, os sacerdotes e levitas se singiam mais acima, a partir do peito para os ombros, para que seus movimentos fossem majestosos, calmos, tranquilos. E o cinto que firmava todas as vestes simbolizava as forças reunidas. A justiça e a fidelidade formam o cinto de Jesus Cristo. O cinto do sumo sacerdote era entetecido com ouro, porém, o cinto de Jesus glorificado é todo de ouro, demonstrando o quê? A sua superioridade ao símbolo. No versículo 14, lemos que João viu que a sua cabeça e os cabelos eram brancos, como a alva-lã, como a neve. A cor é o ponto de comparação, significa pureza e glória. Os olhos, como chama, são escrutinadores, são penetrantes, como fogo, mas, ao mesmo tempo, expressam a indignação consumidora contra o pecado, especialmente em sua vinda, vingando-se de todos os ímpios. Os seus pés, no versículo 15, nós lemos, eram semelhantes ao bronze polido. Lembra-nos dos pés dos seres viventes servindo a Deus na visão que Ezequiel teve. Frequentemente, os profetas apresentavam imagens de Deus ou dos seus servos, calcando os pés aos seus adversários. E pés metálicos sugerem, então, uma força para esmagar os seus inimigos. A voz, como de muitas águas, uma voz potente, uma voz do noivo, sem dúvida, essa potente voz será o terror para os seus inimigos. Ele tinha na sua mão direita sete estrelas. Segurar as sete estrelas das igrejas nas suas mãos demonstra o poder de Jesus para com a sua igreja. E da boca saía-lhe uma espada afiada de dois gumes. Certamente, a palavra de Deus. Para salvar, mas para julgar e castigar aqueles que não se renderam a ele. E, finalmente, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Jesus é a luz do mundo. Querido amigo, ao concluirmos a nossa reflexão sobre esse Cristo glorificado, a minha oração é de que você se alegre por um dia poder se encontrar com o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. A Música A Música A Música A Música O que é isso?